do futebol. De segunda a sexta estou com vocês aqui na Acústica FM a partir das sete da manhã com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. De segunda a sábado a uma da tarde, você curte o zap zap aqui na acústica, a galera mais sem noção do rádio. Piada ruim pra fechar o programa. Aí o marido chega preocupado em casa. Quem? Um marido chega preocupadíssimo em casa. Bárbara. Mulher, eu tenho um problema no serviço. Não diga tenho um problema, diga nós temos um problema, porque os teus problemas, querido, são os meus também. Deixe a esposa, né? Está bem, temos um problema no serviço, a nossa secretária vai ter um filho. Oferecimento. Garupa, baixe o app e aproveite. Uvel, Unia Selvi, Joalheria Iótica Londres, KNN Idiomas, Cremolato Sorvetes, Macro Atacado Krolof e Pódio Esportes Bar. Muita gente convive com o frio e com a fome. Doe agasalhos, cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas. Em Porto Alegre, doe na central de doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Redes Afar e Bourbon e Sesc. No interior do estado, doe nas prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no Sesc. Doe, doe de coração. Campanha do agasalho, Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Noventa e Sete. As suas manhãs na acústica tem mais informação. Bom dia noventa e sete. Oferecimento Macro Atacado Krolof, sempre fazendo parte da sua vida. Zé Pneus, revendedor autorizado Goodyear. Doutor Renan Lemos, urologista. Doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista e ecocardiografista. Real Expurgo Desensetização. Lojas Ouro Preto, onde dá gosto comprar. ICIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Muito bom dia, meu amigo. Muito bom dia, minha amiga. Estamos chegando com Bom Dia 97 na manhã desta sexta-feira, dia 13 de junho de 2022. Eu sou Lennon Haas, a partir de agora te faço companhia, te trazendo as primeiras informações do teu dia aqui na Rádio Acústica FM. O Bom Dia 97 começa com oferecimento de Macro Atacado Krolof, sempre fazendo parte da sua vida. Doutor Renan Lemos, urologista. Doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista. CIS, empresa de equipamentos agrícolas e energia solar. Zé Pneus, revendedor autorizado Godier, Real Spurgo Desensetização e lojas Ouro Preto, onde dá gosto comprar. E tu já pode mandar teu recadinho através do nosso WhatsApp, o 51986369700 ou deixando teu comentário no campo dos comentários na nossa live, no Facebook ou YouTube da Rádio Acústica FM. Participe do programa, faça ele junto comigo. Chegou a hora de conferirmos o que é destaque nos principais portais do país, no início da manhã desta sexta-feira. Começando com os destaques de acústica FM ponto com ponto BR. Ministério da Saúde autorizará a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 50 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga. Sobe para 126 o número de mortos em Pernambuco. Mutirão de iluminação pública conclui trabalhos em mais dois bairros de Camacuã. Prazo encerrado. Partido Novo é a única sigla a abrir mão de dinheiro do fundão eleitoral. E Ministério da Saúde regulamenta o programa Telesaúde Brasil de Medicina à Distância. Seguimos agora com os destaques do Correio do Povo. Grêmio fica no zero a zero com Vasco, empata quarta seguida na Série B e segue fora do G4. Duelo na noite de ontem em São Januário foi brigado nos primeiros quarenta e cinco minutos e com direito a bola na trave de Palácios nos acréscimos. Denis Abraão elogia a postura do tricolor em novo empate. Hoje estreamos na Série B. Com baixa cobertura, governo prorroga a vacinação contra influência e sarampo. Conselho aprova início de estudos para privatização da Petrobras. Bolsonaro elogia a decisão de Nunes Marques que devolveu o mandato de deputado e critica a TSE. Nunes Marques derrubou decisão do TSE que determinava perda de mandato de deputado. O presidente comemorou. A decisão do TSE que caçou o mandato de deputado por fake news. STF adia julgamento sobre demarcação de terras indígenas. E Porto Alegre lança projeto para transformar cidade na capital mundial do churrasco. Vamos agora aos destaques de GZH. Vale a pena investir o FGTS em ações da Eletrobras? Especialistas avaliam o risco. Impactos do bloqueio de 14,5% no orçamento de universidades federais vão de reformas canceladas a não pagamento de luz e água. PSDB diz a MDB que Tasso Gereissati será o vice de Simone Tebet. No Rio Grande do Sul segue impasse sobre a aliança. Ex-presidente da OAB RS é o mais votado na lista tríplice para escolha do novo desembargador do TRF4. vereador de Pelotas Jair Bonov morre por complicações de uma pneumonia. Em Alvorada, laudo indica que criança que chegou sem vida em unidade de saúde morreu por hemorragia abdominal. E ao menos 18 famílias estão fora de casa na fronteira oeste devido a cheia no Rio Uruguai. Vamos agora aos destaques da Folha de São Paulo. Governo avalia a PEC para subsidiar combustíveis como alternativa à calamidade. Referência a dispositivo que permitiu gasto extra-teto de R$ 44 bilhões para prorrogar auxílio emergencial em 2021. Financiamento de campanha é gargalo para negros e mulheres na política. Brancos e homens recebem mais dinheiro durante o período eleitoral. Cássio Nunes Marques, do STF, suspende cassação de mais um deputado julgado pelo TSE. Bolsonaro defendeu decisão sobre bolsonarista. PSDB dá prazo para MDB sob ameaça de lançar candidato próprio ao Planalto. MBL cria projeto para suspender cachê de artista que fizer manifestação. Texto também propõe multa de metade do valor do contrato. E preço do voo no Brasil chega a dobrar em relação ao pré-pandemia. São seis horas, vinte e dois minutos. Vamos agora aos destaques do Portal G1. Em nova decisão, Nunes Marques salva outro deputado bolsonarista cassado. Mais cedo, o ministro devolveu o mandato a deputado que atacou urnas. Brasileiro viajará o espaço amanhã. um bate-volta de dez minutos. INSS libera segunda parcela do décimo terceiro a novos grupos hoje. Sítios arqueológicos de dois mil anos são achados perto das cataratas do Iguaçu. Bahia de Guanabara agoniza com despejo de cem toneladas de lixo por dia. Chefe da Defesa Civil do Recife é réu por desvio de verbas. Após cem dias, invasão da Rússia na Ucrânia desgasta e frustra Putin. E Dark Kitchens, como funcionam os galpões com cozinhas para delivery. São seis horas, vinte e três minutos. Tu está acompanhando o Bom Dia 97 aqui na Acústica FM, trazendo as primeiras informações pra tu iniciar tua sexta-feira muito bem informado. O doutor Renan Lemos, urologista, também atende as mulheres. Perda de urina, infecções urinárias de repetição são comuns e precisam de avaliação do especialista. O Crolov tem mais de duzentas ofertas todos os dias pra você fazer economia. Venha conferir e compare. Crolov, sempre mais barato. Acesse o site da CIS, cissolar.com.br. Faça uma simulação e veja quanta economia que a energia solar pode representar na sua vida. Seis horas, vinte e quatro minutos. Um grande abraço aqui para o Luiz e pra Mardeli Lacerda, que já mandaram seus recadinhos no nosso WhatsApp, o 51986369700. O Bom Dia 97 vai pro primeiro intervalo comercial de hoje. É rapidinho e eu já volto. Acústica e a hora certa. Seis e vinte e quatro. Quinta maluca, sensacional, doida, imbatível, incrível, somente nesta quinta no Crolov. Massa de Ana, quinhentos gramas, dois e vinte e nove. Feijão branco, CBS, quatrocentos gramas, dois e noventa e cinco. Óleo de soja com amo ou coca mar, oito e noventa e sete. Café Bom Jesus, quinhentos gramas, doze e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, lar, quilo, sete e trinta e oito. Vinho San Martín, um vírgula quatro litros, sete e noventa e oito. Cerveja Puro Malte, Pilsen, Latão, dois e trinta e nove. Beba com moderação. Aproveite somente nesta quinta no Crolov. Só a Fortral tem a oferta da semana. São super descontos na seção de peças genuínas New Holland. Confira. Filtro ar interno TL Iveco, setenta e seis trinta TST seis, noventa reais. Aproveite para fazer a manutenção do seu equipamento, gastando pouco. Oferta válida enquanto durar o estoque. Fortral, sua concessionária New Holland para Camacuã e região. Fone WhatsApp cinquenta e um três meia nove dois nove sete zero zero. Vai comprar móveis? Aproveite a temporada de móveis a Fubra. Toda linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas. Tem estofados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas, box, roupeiros, cozinhas e muito mais. Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem pra temporada de móveis a Fubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno. Corre e aproveite. É por tempo limitado, é imperdível. É só na Fubra, sempre com você. Pensou energia solar? Pensou Schwalme? A metalúrgica Schwalme chegou ao marco de mil obras de tamanhos diversos já instaladas. Então, se quer reduzir sua conta de luz em até noventa e cinco por cento, contrate quem tem experiência. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Faça economia instalando painéis solares WEG da metalúrgica Schwalme. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 519-9999-2903 ou nos visite em Sertão Santana. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, quinhentos e cinquenta e dois. E o telefone? Três meia nove dois trinta trinta e nove. Doutor Rafael Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira Americana e Europeia de Urologia. Urologista do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre. Atende em Camacuã, às quartas e quintas, na Clínica Tofen. Marcação pelo telefone cinco um três meia sete um quatro oito zero zero. Às sextas-feiras, atendimento em São Lourenço do Sul. Marcações pelo telefone cinco três três dois cinco um dezessete vinte e cinco. Doutor Rafael Fraga, médico urologista. Senterasso, construindo os sonhos com você. Distribuindo produtos de confiança e qualidade. Senterasso, distribuidor ArcelorMittal. Ferros para construção, estribos sob medida. Malhas, colunas, premissas, tubos, cantoneiras e perfis. E ainda muito mais da Senterasso. Telhas de galvalume, chapas, ferramentas e acessórios para o serralheiro. Senterasso, fone três meia sete um quatorze quatro sete. Entrega gratuita na cidade interior. Solicite um orçamento. Loja Senterasso, na Cônigo Luiz Walter Hunker de cento e qualquer que seja a ação. A funerária camacuense possui essas três características. Evidenciando um atendimento digno e de qualidade para camacuã e região. Além de preço justo e pagamento facilitado. Funerária camacuense. Homenageando a vida. Plantão vinte e quatro horas. três meia sete um treze noventa e seis. As suas manhãs na acústica tem mais informação. Bom dia noventa e sete. Oferecimento. Macro atacado Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Zé Pneus, revendedor autorizado Goodyear. Doutor Renan Lemos, urologista. Doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista e ecocardiografista. Real expurgo desinsetização. Lojas Ouro Preto, onde dá gosto comprar. IC e S equipamentos agrícolas e energia solar. 6 horas 29 minutos. O Bom Dia 97 desta sexta-feira está de volta aqui na Rádio Acústica FM. Lembrando que a tua participação está valendo através do nosso WhatsApp, o 51986369700 ou o teu recadinho lá no campo dos comentários da nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica FM. Outono, inverno, lojas Ouro Preto, à vista com cinco por cento de desconto ou a prazo em cinco vezes sem entrada e sem acréscimo ou ainda em até dez vezes. Mês de junho é a raial de ofertas na Zé Pneus Camacuã. Pneus Goodyear, aro 13, 14 e 16 com super desconto. Zé Pneus Camacuã, seu revendedor oficial Goodyear. Neste momento, cinco graus em Camacuã, mais o início de dia frio aqui no nosso município e chegou a hora de conferirmos se o frio seguirá em Camacuã durante o dia ou se vai dar uma amenizada. Vamos ouvir as informações do tempo com a METSUL. Nesta sexta, na Costa Doce, o sol aparece com nuvens, mas ocorre em alguns períodos de maior nebulosidade. O vento fica calmo ou sopra fraco do quadrante sul. Segue fazendo frio com mínimas na madrugada abaixo dos cinco graus na maior parte da região, mas as máximas da tarde vão subir mais e atingem entre 15 e 17 graus. No sábado, o sol aparece com nuvens ao longo do dia, mas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade com nevoeiros localizados pela manhã. Se eleva mais a temperatura e as máximas vão atingir 19 e 20 graus, mas ainda vai fazer frio na madrugada, com mínimas abaixo dos 10 graus. No domingo haverá muitas nuvens e não se descarta chuva fraca ou garoa localizada e passageira. A temperatura vai ter menor variação e fica amena. As mínimas vão ficar entre 11 e 13 graus e as máximas à tarde atingem entre 16 e 18 graus. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando Nartigal, Metsu.com. Seis horas trinta e um minutos. O prazo para que os partidos políticos comuniquem ao Tribunal Superior Eleitoral a renúncia aos recursos do fundo eleitoral se encerrou na última quarta-feira. E o Partido Novo foi a única sigla que rejeitou o dinheiro público reservado para financiar a campanha das eleições 2022. A legenda informou no último dia do prazo que renunciaria a oitenta e sete milhões e setecentos mil reais. O Novo tem, entre suas bandeiras, a mínima dependência de recursos públicos e já renunciou ao fundo eleitoral em outras ocasiões. A quantia agora deve ser redirecionada de mais agremiações. O TSE tem até o dia 16 de junho para divulgar a quantia exata que cada partido terá direito, de acordo com os critérios legais. Neste ano, o valor aprovado no Congresso para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nome oficial do fundão eleitoral, é de 4 bilhões e novecentos milhões de reais. Os recursos devem ser divididos em 2% igualitariamente para cada legenda apta a disputar as eleições e que não tenham renunciado ao dinheiro. Em seguida, o restante deve ser distribuído de acordo com os seguintes critérios. 35% são destinados às agremiações que elegeram pelo menos um deputado federal na proporção dos votos obtidos na última eleição geral. 48% são distribuídos proporcionalmente à representação de cada legenda na Câmara dos Deputados. Os 15% restantes são divididos entre os partidos com base na proporção da representação no Senado Federal. Quanta coisa daria fazer por povo com 4 bilhões e novecentos milhões de reais, né minha gente? São seis horas e trinta e três minutos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem que autorizará a aplicação da quarta dose de vacinas contra a covid-19 para pessoas com cinquenta anos ou mais. No dia dezoito de maio, o Ministério da Saúde já havia autorizado a aplicação da quarta dose em pessoas com sessenta anos ou mais ou imunossuprimidas. Apesar do anúncio somente ontem, alguns municípios brasileiros já estão aplicando a dose em pessoas desta faixa etária há algum tempo. Este é o caso de Manaus, por exemplo, onde a quarta dose foi liberada no início do mês passado. Ainda não há previsão da aplicação da quarta dose nesta faixa etária na região da Costa doce. São seis horas e trinta e quatro minutos. E ainda falando sobre covid-19, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado com transmissão local da recombinante XQ da covid-19, aponta Fiocruz. Vamos ouvir. A fundação Oswaldo Cruz Fiocruz detectou 25 casos da cepa recombinante XQ da covid-19 no estado entre os meses de março e maio. O vírus apresenta uma mistura do genoma e duas linhagens da variante Omicron, BA.1 e BA.2. Com isso, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado onde há transmissão local do vírus. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. A cepa XQ já tinha sido detectada em casos isolados em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Porém, os dados de sequenciamento indicam que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado onde há um cláuser de transmissão local do vírus. Conforme a Fiocruz, até o momento, não há indicação de a cepa esteja associada a maior gravidade nos casos. Os casos foram identificados através análise de amostras referentes aos meses de março a maio, com crescimento gradual. Em março, foram detectados dois casos representando 0,3% dos 324 genomas sequenciados. Em abril, oito casos correspondendo a oito dos noventa e oito sequenciamento e em maio, 15 detecções, o que representou 7% dos cento e nove casos analisados. A identificação ocorreu em diferentes municípios gaúchos, o que sugere uma transmissão local da recombinante XQ no estado, afirma a pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, Paola Rezende. Referência em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e em Covid-19 nas Américas junto à OMS, o laboratório integra a rede genômica Fiocruz e liderou o esforço de vigilância genômica no Rio Grande do Sul, em parceria com a CINRS. Os achados foram imediatamente informados ao Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual da Saúde. da redação de jornalismo, Daniel Nunes. 6 horas 36 minutos. O STF adiou o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O presidente da corte, o ministro Luiz Fux, retirou a ação da pauta do plenário de 23 de junho. A votação da matéria foi adiada duas vezes no ano passado e ainda não há uma nova data para a retomada do julgamento. A ação vai decidir se as comunidades tradicionais têm direito apenas sobre as terras já ocupadas antes da promulgação da Constituição da República, em 5 de outubro de 1988. O marco temporal foi criado por uma decisão do TRF-4, que em 2013 concedeu ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse de uma área que fica dentro da reserva biológica do Sassafras, região onde também está localizada a terra indígena Ibirama-la-Klanow. O Brasil tem atualmente 421 terras indígenas homologadas, que somam 106,6 milhões de hectares e onde vivem cerca de 466 mil indígenas. Há, porém, outras 303 terras indígenas no país que ainda não conseguiram obter a homologação presidencial, ou seja, que estão em alguma fase do processo de demarcação sem que tenha sido concluído. São 6 horas 38 minutos. Vamos falar agora sobre o caso Genivaldo. O Ministério Público Federal busca provas na investigação e evita prisão preventiva. Nove dias após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no município de Umbaúba, sul de Sergipe, as investigações continuam com a coleta de provas por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nesta quinta-feira, houve uma reunião na sede do MPF em Aracaju com representantes da OAB, seccional Sergipe, que pediram a prisão cautelar dos policiais envolvidos na abordagem. O Conselho Federal e a OAB acionaram o Ministério Público Federal através de ofício, solicitando que a prisão cautelar dos policiais se faz necessária para a garantia da ordem pública, independente da análise a ser feita durante a investigação sobre a motivação e demais circunstâncias. A procuradora-chefe do MPF em Sergipe, Eunice Dandas, disse que a prisão preventiva é uma medida excepcional e, no momento, o foco principal é para a coleta de provas. A prisão preventiva é uma medida excepcional, então não é o que que falta. Para você pedir uma prisão preventiva, você tem que ter os motivos para tanto. E esses motivos o Ministério Público ainda está avaliando se eles estão presentes. No momento, é como eu digo, a nossa avaliação principal agora é focar na produção das provas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, Daniel Costa, falou que os policiais deturparam as informações no boletim de ocorrência que prestaram. De acordo com o presidente, os policiais disseram que Genivaldo agiu com grave violência aos três agentes e que a morte foi causada por um mau súbito. Tanto o laudo que atestou a morte, como as imagens, mostram que Genivaldo foi asfixiado dentro da viatura. A procuradora Eunice Dantas ainda disse que não existe uma data marcada para que os agentes sejam movidos. Agência Rádio Web de Sergipe, Juliana Almeida. Cuide de seu coração. A doutora Mônica Suzu Lemos é cardiologista e está atuando em Camacuã. A gente já só consulta o WhatsApp 99515-2151. A Real Expurgo, Desensitizadora, trabalha no controle de pragas urbanas, cereais e muito mais. BR-116, quilômetro 395, no Distrito Industrial de Camacuã. São seis horas quarenta minutos. E foi lançado o serviço de telemedicina para diagnóstico de câncer. Vamos ouvir. O serviço de teleconsultoria e telemedicina irá auxiliar profissionais de saúde a diagnosticar casos de câncer no Rio Grande do Sul. O projeto Teleoncoped vai se viabilizar por meio de uma parceria firmada entre o Instituto do Câncer Infantil e a Secretaria Estadual da Saúde. O projeto também apoia a Secretaria em ações de regulação e capacitação de profissionais da rede de atenção básica, com o objetivo de melhorar os índices de diagnóstico precoce e, consequentemente, de cura do câncer infanto-juvenil. O lançamento ocorreu no Palácio Piratini nesta quinta-feira. O governador Hanolfo Virar Júnior falou sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. A questão do diagnóstico precoce, ele representa, né, sucesso no tratamento. Então, quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor para o tratamento, para a saúde daquele que vai ser atendido. Mas também tem um aspecto financeiro. Quanto mais tarde se descobrir o diagnóstico, mais difícil a sua cura e mais gasto nós teremos. Então, com o diagnóstico precoce também, não tem como quantificar, mas é normal, natural, vai haver uma redução de custo. Havendo uma redução de custo, né, o orçamento é um só, nós temos condições de aplicar em outras áreas da saúde. A Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergman, destacou o aspecto tecnológico do teleoncoped. E a telemedicina hoje está aí para estreitar o tempo, as distâncias e responder no TENAR no tempo necessário, dando apoio técnico às equipes da atenção primária, sempre que tiverem algum sinal, dúvidas sobre o diagnóstico, poder contar com oncologistas pediátricos do Instituto Câncer Infantil, para que esta criança chegue o mais rápido possível num centro de especialidade. O convênio prevê, além do serviço de telemedicina lançado nesta quinta-feira, a capacitação de profissionais do Sistema Único de Saúde para diagnóstico e encaminhamento ao Instituto de Crianças com Suspeita de Câncer. O câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença na faixa etária entre 0 e 19 anos no Brasil. Mais informações sobre o serviço no site telemedicina.ici.ong. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Seis horas e quarenta e três minutos, tu está acompanhando o Bom Dia 97 aqui na Acústica FM, trazendo as primeiras informações desta sexta-feira para tu iniciar o teu dia muito bem informado. O Bom Dia 97 vai para o intervalo comercial, mas na volta tem mais. Não sai daí. Hora Certa, Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Seis e quarenta e três. Quinta maluca, sensacional, doida, imbatível, incrível, somente nesta quinta no Croló. Massa de Ana, quinhentos gramas, dois e vinte e nove. Feijão branco, CBS, quatrocentos gramas, dois e noventa e cinco. Óleo de soja, coamo ou coca mar, oito e noventa e sete. Café Bom Jesus, quinhentos gramas, doze e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, lá, quilo, sete e trinta e oito. Vinho Samartin, um vírgula quatro litros, sete noventa e oito. Cerveja puro malte, pilsen, latão, dois e trinta e nove. Beba com moderação. Aproveite somente nesta quinta no Croló. Na hora do imposto de renda, o Cicrede coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Cicrede e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em cicrede ponto com ponto BR barra IRPF e aproveite. Cicrede, gente que coopera, cresce. Vai comprar móveis? Aproveite a temporada de móveis a Fubra. Toda linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas. Tem estofados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas box, roupeiros, cozinhas e muito mais. Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem pra temporada de móveis a Fubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno. Corre e aproveite. É por tempo limitado, é imperdível. É só na Fubra, sempre com você. Quer fazer sua moradia? Um bairro bem planejado, perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camacuã, para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. A Uvel Chevrolet possui uma exclusiva linha de carros que agrada a todos os gostos. Aqui você encontra veículos com excelente economia de combustível, tecnologia inovadora, design arrojado e segurança impressionante. E ainda, o maior estoque de seminovos multimarcas da região, revisados e com garantia. Venha para Uvel e escolha o seu novo carro. Fone Watt 53 3026 3900. Uvel em Pelotas, Rio Grande e Camacuã. Muita gente diz que o ano só começa de verdade depois do carnaval. Aqui na SEG é diferente. No verão, atendemos muitos clientes antes das suas viagens de férias, auxiliando na segurança nas estradas. E agora que o carnaval passou, continuamos em velocidade máxima. Geometria, balanceamento, alinhamento de faróis, limpeza de ar-condicionado, pneus, rodas, entre vários outros serviços da SEG são garantia de qualidade e segurança. SEG Auto Center, para quem não pode parar. Qualidade, variedade, preço baixo, tem no Roxo Centro de Compras. Ofertas especiais de fim de semana. Vinho Santa Helena, setecentos e cinquenta ml, vinte e seis e noventa e nove. Vinho Coceja, Tarapacá, setecentos e cinquenta ml, vinte e nove e noventa e nove. Vinho Aquino do Morgado, setecentos e cinquenta ml. Tinto suave, tinto seco, branco suave ou branco seco, sete e noventa e nove. Ofertas disponíveis até domingo, cinco de junho, no Roxo Centro de Compras. Corra e aproveite. Há trinta anos, a Ótica Ponto de Vista trabalha para levar até você produtos de qualidade e um atendimento personalizado e transparente. Óculos de grau, solar, das melhores marcas e a garantia de quem tem trinta anos de uma história construída sob a confiança e o reconhecimento da comunidade. Para a Ótica Ponto de Vista, só existe uma coisa capaz de ir mais longe que seus olhos, seus sonhos. Ótica Ponto de Vista, trinta anos, você faz parte da nossa história. Atenção, Camacuã, vem aí o aniversário de trinta e dois anos da Center Tintas. Comemore conosco, uma festa completa com brindes, brincadeiras divertidas e uma explosão de ofertas. Atração confirmada, show com hipnotista e mágico Sersa Vaz, o amarelinho. Evento em parceria com as Tintas Renner. Não perca, é nesta sexta-feira, três de junho, na Center Tintas. É na Manel das Rua Pacheco, três oito nove, em Camacuã. As suas manhãs na acústica tem mais informação. Bom dia, noventa e sete. Oferecimento, macro atacado Krolof, sempre fazendo parte da sua vida. Zé Pneus, revendedor autorizado Goodyear, doutor Renan Lemos, urologista, doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista e ecocardiografista, Real Spurgo Desensetização. Lojas Ouro Preto, onde dá gosto comprar. ICIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Seis horas, quarenta e nove minutos, o Bom Dia noventa e sete está de volta nesta manhã fria de sexta-feira aqui em Camacuã, neste momento cinco graus no nosso município. Siga participando através do nosso WhatsApp, o cinco um nove oito meia três meia nove sete zero zero ou manda um recadinho na nossa live no Facebook ou no YouTube da Rádio Acústica FM. Um bom dia para Marlene Garcia, também para o Silvio, que está ligadinho por aqui. Também um ótimo dia para Rocimar Bede, Diego Crespo e o Rogério Meyer, o seu Carlos Meyer, que já estão neste momento na volta do fogão a lenha com seu chimarrão tradicional. Coisa boa, né, gente? Iniciar o dia tomando um chimarrão, um cafezinho para esquentar o corpo e com esse frio ainda mais na volta de um fogão a lenha. Por aqui vamos seguindo com as informações até às oito horas da manhã para tu iniciar a tua sexta-feira muito bem informado. Transformar Porto Alegre como referência em churrasco para o mundo. Esse é o objetivo do projeto Capital Mundial do Churrasco, que foi lançado oficialmente na noite de ontem no Parque Harmonia. Com 130 quilos de carne bovina, suína e três carcaças de cordeiro, a churrascada reuniu assadores renomados e representantes da cadeia produtiva para promover a cultura do churrasco e movimentar o turismo local. O evento foi fechado para convidados e integra a programação dos 250 anos de Porto Alegre. A ideia de fomentar esse conceito de turismo partiu do gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes. Entre as propostas do projeto estão inserir setembro com o mês do churrasco em Porto Alegre, criar a Universidade do Churrasco, o Museu do Churrasco e o Festival Internacional do Churrasco, previsto para outubro de 2022, após a realização do acampamento Farroupilha. A curadora do projeto, Clarice Schwartzman, contou que considera essa ideia uma estratégia da cidade. Já o secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo, Vicente Perrone, mensurou os ganhos que Porto Alegre pode ter do ponto de vista econômico e turístico. Abre aspas, se olhar em volta de uma mesa de churrasco, tem desde o açougue, frigorífico, espetos, facas, grelhas, assador, cervejas, vinhos, restaurantes, sobremesas. Se atrair pessoas para virem a Porto Alegre como destino, aumenta a renda de todos, resumiu ele. Então, neste novo projeto para transformar Porto Alegre, nem na capital nacional do churrasco, na capital mundial do churrasco. São seis horas, cinquenta e dois minutos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há mais jurisprudência legal para cassação de mandatos políticos por fake news. Durante live, na noite dessa quinta-feira, ele citou uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que derrubou a sentença do Tribunal Superior Eleitoral, que havia determinado a perda do mandato do deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini, por divulgar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O parlamentar chegou a divulgar dois vídeos que comprovariam a tese, mas em ambos os eleitores que fizeram as denúncias tentam votar no número de Bolsonaro, quando a tela da urna pede o voto para o governador. O TSE esclareceu o fato na época, abre aspas, dessa forma, ao ser digitado o pretendido número do candidato à presidência, a urna alertou que o voto seria nulo, visto que não havia candidato a governador correspondente àquele número. O tribunal também caçou o deputado em julgamento de 2021. Nunes Marques, em decisão monocrática divulgada nesta quinta, acatou o pedido de restauração da validade do mandato feito por Francisquine. O presidente da república ainda acusou o TSE de não aceitar as sugestões das Forças Armadas para as eleições e chamou de curioso o evento do TSE com embaixadores. Bolsonaro também defendeu a deputada federal Érica Cocay, do PT, que recentemente publicou uma mensagem dizendo que o presidente não seria eleito se o processo eleitoral não tivesse sido fraudado. Abre aspas, a Érica Cocay, em Brasília, disse que houve fraude em 2018. Deveria ser a primeira a aprovar o voto impresso. Quer saber qual a medida que o Alexandre de Moraes vai tomar contra ela, se bem que eu particularmente acho que não tem que tomar medida nenhuma. Então tá aí, presidente Jair Bolsonaro, defendendo e comemorando a decisão do ministro Nunes Marques. São seis horas cinquenta e cinco minutos e a média de casos de covid no Rio Grande do Sul sobe cento e trinta e cinco, cento e trinta e cinco por cento em duas semanas. Quem nos traz mais informações é Camila Matos. A Secretaria Estadual da Saúde não informou nenhuma morte por covid-dezenove nesta quinta-feira. Segundo a pasta, houve uma manutenção no sistema do Ministério da Saúde. Logo, não foram notificados novos óbitos. Assim, o número total de vítimas desde o começo da pandemia permanece em trinta e nove mil quinhentas e sessenta e cinco pessoas aqui no Rio Grande do Sul. A média móvel de mortes, entretanto, segue em alta. Houve, em relação a duas semanas atrás, uma variação de quarenta e o patamar de onze óbitos diários. O alerta é mais sério, pois em três dos sete dias usados para este cálculo, o registro foi de zero. Por outro lado, a Secretaria Estadual da Saúde notificou ainda mais cinco mil quinhentos e quinze novos infectados, fazendo com que o Estado alcance dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e seis registros em toda a pandemia. Do total de casos conhecidos, há trinta e cinco mil cento e vinte e três pessoas em recuperação, ou seja, com o vírus ativo no organismo. O número equivale a cerca de um por cento do total dos casos conhecidos. Outras duas milhões trezentas e setenta e uma mil oitocentas e vinte e uma pessoas são consideradas recuperadas, ou seja, noventa e sete por cento. A taxa de letalidade aparente, que é a proporção de mortes entre os casos conhecidos, é de um vírgula seis por cento. A média móvel dos casos também é alta, com cento e trinta e cinco por cento a mais do que há quatorze dias. São quatro mil quinhentas e oitenta e cinco infecções, em média, nesta quinta e a duas semanas eram mil novecentas e cinquenta e cinco. Direto da redação de jornalismo, Camila Matos. Seis horas cinquenta e seis minutos. Promoção casa quente elevato, diversos pisos vinílicos, carpetes, toalheiros térmicos e muito mais, com preços super especiais. Elevato na Bento Gonçalves setecentos e dezessete. Camacuã conta agora com Life Park Residencial, um bairro planejado que reúne toda a infraestrutura necessária. Acesse Life Park Camacuã nas redes sociais e saiba mais. E as prefeituras usam a desobrigação de licitação para contratar shows. Vamos ouvir. A contratação de shows de artistas por parte de prefeituras em especial tem gerado polêmica e investigações em diversas partes do Brasil. Na cidade de Magé, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga possível superfaturamento na contratação de músicos para a festividade de aniversário do município. Em Conceição de Mato Dentro, cidade localizada na região central de Minas Gerais, a contratação de apresentações musicais que foram canceladas pela prefeitura está sendo analisada pelo Ministério Público para checar se há irregularidades que justifiquem a abertura de uma investigação. Especialistas ouvidos pela agência Rádio Web explicaram como as administrações públicas procedem geralmente para fazer a contratação deste tipo de serviço. Passa pela chamada inexigibilidade de licitação, conforme explica Marina Toge, que é gerente de projetos da Transparência Brasil, que é uma organização que atua no combate à corrupção. Esse tipo de contratação pode ser feito por inexigibilidade de licitação. Os órgãos públicos precisam formalizar tudo em um processo. Tem que ter um documento que formalize a demanda, ou seja, a necessidade ou o cabimento da contratação, a estimativa do custo que deve ser compatível com os preços do mercado, a demonstração da prefeitura de que ela tem recursos no orçamento para fazer essa contratação, e aí não vale ter recursos sobrando, entre aspas, que deveriam ser obrigatoriamente aplicados em áreas como a saúde ou a educação. Tem que ter a comprovação também de que o artista é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Há alternativa para este tipo de contratação, porém é pouco utilizada, segundo destaca Gil Castelo Branco, que é secretário-geral da Associação Contas Abertas, que contribui para o controle social sobre os orçamentos públicos. É dizer, olha, eu vou organizar um show e quero contratar um artista com esse perfil, num valor de tanto a tanto. Isso ele pode fazer, não é verdade? Quer dizer, porque daí ele está fixando o tipo de artista, ele quer um sertanejo, ele quer um de música popular, ele quer um de jazz, ele quer um de rock, e aí, então, ele está fixando ali, ele está dizendo, né, a faixa em que ele pode, digamos, estar imaginando essa contratação, e aí oferece para que artistas apareçam, né, e ele, então, possa fazer uma seleção dentre aqueles artistas. Isso é possível? Isso é possível. É isso que vem sendo feito? Não. A maior parte está alegando inexigibilidade de licitação e contratando aqueles artistas que eles desejam, né? Tanto no caso da cidade fluminense de Magé, quanto no da mineira de Conceição do Mato Dentro, um dos artistas que foi contratado é o cantor sertanejo Gustavo Lima. Em uma transmissão feita nas redes sociais nesta semana, o artista se defendeu de acusações de se aproveitar de dinheiro público e do que classificou de uma perseguição contra ele. Também explicou que cobra de prefeituras, por exemplo, o mesmo valor que pratica em ambientes do setor privado. Ainda se colocou à disposição dos órgãos competentes para prestar esclarecimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Brião. Sete horas em ponto. O laudo pericial do corpo da menina de três anos que chegou sem vida a uma UBS em Alvorada, na região metropolitana, divulgado nesta quinta-feira, indica que a morte foi causada por hemorragia abdominal provocada por instrumento contundente. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a delegada Samyé Salé, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Alvorada e responsável pelo caso, pelo menos dez pessoas, entre familiares e pessoas próximas, já prestaram depoimento desde terça-feira. Diversos hematomas foram encontrados no corpo da criança no atendimento realizado pela equipe médica. Em depoimento na delegacia, a mãe e o padrasto afirmaram que as lesões eram causadas por quedas durante brincadeiras. Afirmaram também que a menina apresentava histórico de convulsão. Relembrando o caso, na última terça-feira, esta menina de três anos chegou sem vida a uma UBS em Alvorada. Ela foi levada pelo padrasto até a UBS por volta do meio-dia. A equipe médica tentou reanimar a criança, mas ela já estava morta quando foi atendida. Os servidores acionaram a polícia e o conselho tutelar após verificarem hematomas no corpo da vítima. Desde então, a morte vem sendo investigada. Um dia depois do corrido, moradores do bairro Jardim Aparecida, em Alvorada, protestaram pela morte da criança. No ato, ruas foram trancadas e foi ateado fogo em uma residência que seria do padrasto da menina. Sete horas, dois minutos. Desde a última segunda-feira, pelo menos quatorze famílias já foram retiradas de casa em São Borja, na fronteira oeste, devido às cheias no Rio Uruguai. Segundo o coordenador regional de proteção e defesa civil, Luiz Sandro Martins, no total são pelo menos oitenta e sete pessoas atingidas no município. Parte delas foi encaminhada ao ginásio municipal Cleto Dória Zambuja. Algumas conseguiram se dirigir para casas de parentes. Segundo o balanço mais recente da sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, emitido ontem, o rio está acima da cota de inundação na estação Passo São Borja, porém, apresenta estabilidade. Já em Uruguaiana, a situação é de alerta e pelo menos quatro famílias precisaram ser removidas nesta quinta-feira. Já em Porto Mauá, na região nordeste, onde diversos estabelecimentos ficaram submersos devido ao alagamento do início da semana, o rio segue em declínio. São sete horas, três minutos e pacientes chegam a esperar seis horas nas emergências de posto de saúde na região metropolitana de Porto Alegre. Os pacientes que apresentam sintomas ou doenças leves chegam a esperar de três a seis horas, a situação da saúde de Canoas é a que mais chama a atenção, principalmente pelas condições precárias de atendimento reveladas pela reportagem da Acústica FM. Mas não é apenas a cidade que vive o problema. Segundo a associação que representa os municípios, apresenta emergências de postos de saúde superlotadas, principalmente nas alas pediátricas. Pacientes que apresentam sintomas ou doenças leves chegam a esperar de três a seis horas para serem atendidos. A alta demanda de pacientes com problemas respiratórios, somada ao aumento dos números de casos de covid, expôs vários problemas dos serviços de saúde no estado. Prefeitos da região metropolitana cobram o governo do Rio Grande do Sul ajuda para enfrentar o problema, que é classificado pelo prefeito de Nova Santa Rita, como um colapso no sistema de saúde. Rodrigo Batistela também é presidente da Grampal, associação dos municípios da região metropolitana. O que é mais urgente é a questão do atendimento das pessoas que estão com pulseira verde e pulseira azul. Esse é o nosso foco. O tempo de espera é muito grande. Então a gente tem uma proposta, Porto Alegre hoje está colocando tendas de inverno e a gente pretende ampliar essas tendas de inverno para todos os outros municípios aqui da região metropolitana. Mas para isso precisamos de médicos, precisamos de um apoio financeiro e é isso que nós vamos estar dialogando com o governador do estado. Segundo a Grampal, a previsão para a destinação de recursos em saúde nas contas municipais, de acordo com a Constituição Federal, é de 15%. Vários municípios já ultrapassaram esse índice, chegando a comprometer 42% do orçamento. As causas, segundo as autoridades, seriam o congelamento do repasse federal e o corte de repasses em razão da Covid-19. Em nível estadual, o programa Assistir, segundo a associação, também gerou perdas de receitas municipais. O Conselho Estadual de Saúde acompanha a situação e aprovou uma resolução que cobra do governo do Rio Grande do Sul oito medidas para ao menos amenizar o problema. A vice-presidente do Conselho, Inara Ruas, explica por que vários municípios do estado passam por um colapso nas emergências. Houve uma flexibilização adiantada com relação ao uso de máscara. Especificamente no caso das crianças, as crianças passaram dois anos fora de escola, sendo resguardada de vírus. Teve a volta à escola e a flexibilização de máscara. E o estado está enfrentando também uma baixa cobertura do calendário vacinal em todas as idades, mas principalmente entre crianças e adolescentes. Muitos fizeram só a primeira dose, aí tem um outro percentual que fez a primeira e a segunda, mas não fez o reforço da terceira dose. Então, os calendários estão incompletos. Em entrevista à reportagem da Acústica FM, a secretária de saúde do estado, Arita Bergman, afirma que o estado apresentou um plano para atender aos municípios, prevendo a abertura de leitos, que já começou em algumas cidades da região metropolitana, como Sapucaia do Sul e Porto Alegre, por exemplo, e em Lajeado. Arita corrobora com a ideia de que a estagnação da procura por vacinas em algumas faixas etárias da população também colabora para a lotação das emergências. Então, em relação a leitos para atendimento na área de pediatria, a Porto Alegre já ampliou a sua estrutura com novos leitos clínicos para atendimento de crianças. Nessa semana, o hospital de Sapucaia entregou 22 leitos, aliás, um belo de um espaço. Na próxima semana, estamos inaugurando 10 leitos de UTI pediátrica em Lajeado e a nossa regulação do estado, ela tem trabalhado muito forte em parceria com a regulação dos municípios para poder fazer as referências necessárias sempre que tivermos casos de urgência e emergência pediátrica. O Covid, de fato, nos preocupa sempre. E eu queria aproveitar para dizer o seguinte, mesmo com este aumento de casos, nós temos duas recomendações que são permanentes. Uma é o uso de máscaras em ambientes fechados, o uso de máscaras em transporte coletivo, o uso de máscaras sempre que tiver sintomas. E o segundo, não nesta ordem de prioridade, mas que é fundamental, eles são simultâneas as recomendações, diz respeito à vacinação. A Grampal agora busca uma reunião com o governador Ranolfo Vieira Júnior para os próximos dias. De Porto Alegre para Acústica FM, Ayrton Lemos. Sete horas, nove minutos, o Bom Dia 97 vai para o intervalo comercial, eu me despeço por aqui, te desejando um ótimo final de semana, mas na volta o programa segue com Valério Veig, não sai daí. Hora certa, bueira terra plenagem, a força que sua obra precisa. Sete e nove. Quinta maluca, sensacional, doida, imbatível, incrível, somente nesta quinta no Croló. Massa de Ana, quinhentos gramas, dois e vinte e nove. Feijão branco, CBS, quatrocentos gramas, dois e noventa e cinco. Óleo de soja com amo ou coca mar, oito e noventa e sete. Café Bom Jesus, quinhentos gramas, doze e noventa e nove. Coxa com sobrecoxa, lar, quilo, sete e trinta e oito. Vinho San Martín, um vírgula quatro litros, sete e noventa e oito. Cerveja puro malte, pilsen, latão, dois e trinta e nove. Beba com moderação. Aproveite somente nesta quinta no Croló. Boeira Terraplenagem, empresa especializada em serviços de escavações e aterro, mão de obra especializada e equipamento específico para sua obra. Seja grande, média ou pequena, contamos com escavadeira hidráulica, prancha para transporte pesado e serviços de açude em geral. Contamos com saibreira própria. Se precisar de terraplenagem, fale com quem tem mais de trinta anos de experiência. Boeira Terraplenagem, a força que sua obra precisa. José de Souza Castro, setecentos e trinta e um, Camacuã. Telefone, três meia sete um vinte e seis meia um ou nove nove oito vinte e nove sete três oitenta e nove. Convite especial! Chegou a sua hora de cursar faculdade na UniaSelv. Administração, fisioterapia, farmácia, biomedicina, radiologia, nutrição, educação física, pedagogia, ciências contábeis, agronomia, engenharia civil, enfermagem, engenharia de software e muito mais. Mensalidades a partir de cento e sessenta e nove reais e muitas promoções para você. A UniaSelv está te esperando! UniaSelv! Você sabia que a Mediare conta agora com clínica médica? São diversas especialidades de atendimento disponíveis para você e sua família. Agende sua consulta agora mesmo pelo telefone três meia sete um zero nove oito quatro ou chame em nossas redes sociais. Arroba Mediare Saúde. Conheça a nossa clínica. Avenida Presidente Vargas oito sete oito. Mediare. Saúde tratada com amor. Tenha os deliciosos açaí, sorvetes ou as pizzas da Cremolato no conforto do seu lar. Agora as entregas da Cremolato em Camacuã, tá on. Peça agora mesmo o seu delivery pelo aplicativo Cremolato Camacuã, tudo na palma da sua mão. Da uma da tarde às sete horas da noite, de domingo a domingo. No app e também no WhatsApp. Cinco um nove oito nove treze sessenta meia meia. Siga Cremolato pelas redes sociais e fique por dentro das novidades. Cremolato, você merece o melhor. Vai comprar móveis? Aproveite a temporada de Móveis Afubra. Toda linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas. Tem estopados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas box, roupeiros, cozinhas e muito mais. Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem pra temporada de Móveis Afubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno. Corre e aproveite. É por tempo limitado, é imperdível. É só na Móveis Afubra, sempre com você. Você sabia que o urologista, além de atender problemas da próstata, disfunção erétil, cálculos renais, também atende as mulheres? Perda de urina e infecções urinárias de repetição são comuns e precisam de avaliação do especialista. Dr. Renan Lemos, urologista. Agende já sua consulta. Rua Luiz Amaranis, seiscentos e quatorze, sala trezentos e um. Telefone 351-367-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Tem muita gente que ama o inverno, mas ninguém ama passar frio não. O bom do inverno é a gente estar quentinho, confortáveis, assistindo um filminho enrolado em uma mantinha. Por isso, para quem ama o inverno ou para quem só quer sobreviver, a Clip traz de volta o Festival de Inverno Clip. Mantas, roupões, toalhas, pijamas, cobertores e muito mais. Tudo em até dez vezes sem juros. Encontra a loja mais perto de você em redeclip.com e simplifique. Festival de Inverno é aqui na Clip. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por que? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Vem aí! A Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar. Serão diversas variedades de legumes e verduras, alimentos saudáveis, além de artesanato para embelezar seu ambiente e diversas plantas, como cactos e suculentas. Será dia 4 de junho, sábado, no bairro Floresta, na Praça Lola Zenker. Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar. Prestigie! Realização, Sintraf Sul, Copertraf, Associação dos Artesãos, Grupo Florescer e Rádio Acústica FM. As suas manhãs na Acústica têm mais informação. Bom Dia 97. Oferecimento. Macro Atacado Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Zé Pneus, revendedor autorizado Goodyear. Doutor Renan Lemos, urologista. Doutora Mônica Suzu Lemos, cardiologista e ecocardiografista. Real Expurgo Desensetização. Lojas Ouro Preto, onde dá gosto comprar. IC e S Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Olá, amigos, muito bom dia. São em Camacuã, sete horas e quinze minutos, manhã de sexta-feira. Hoje, treze de junho de dois mil e vinte e dois. Cinco graus é a temperatura e uma friagem lá fora, que eu te digo, né? A semana nos castigou. O início do mês está nos castigando. E nós estamos aí, né? Contra tudo e contra todos, para mais um dia. Mas com a benção de Deus aí, para que seja uma sexta-feira abençoada, protegida, guiada. Que possamos ter bons resultados. Possamos passar aí por essa sexta-feira, esse dia três. E amanhã, né? Iniciar o nosso final de semana. Final de semana aí, o qual a gente já deseja aí. Um belíssimo final de semana a todos. Bom descanso, bom passeio. E te cuida aí deste frio. São agora sete horas e quinze minutos. A temperatura é de cinco graus em Camacuã. Já sexta-feira, três de junho de dois mil e vinte e dois. O dia é o de número cento e cinquenta e quatro do ano. Estamos no outono. Estamos no signo de gêmeos, na lua crescente. E estamos aqui em mais um Bom Dia 97, que traz agora para você a previsão do tempo. Nesta sexta, na Costa Doce, o sol aparece com nuvens, mas ocorre em alguns períodos de maior nebulosidade. O vento fica calmo ou só para fraco do quadrante sul. Segue fazendo frio, com mínimas na madrugada abaixo dos cinco graus, na maior parte da região. Mas as máximas da tarde vão subir mais e atingem entre 15 e 17 graus. No sábado, o sol aparece com nuvens ao longo do dia, mas podem ocorrer períodos de maior nebulosidade com nevoeiros localizados pela manhã. Se eleva mais a temperatura e as máximas vão atingir 19 e 20 graus. Mas ainda vai fazer frio na madrugada, com mínimas abaixo dos 10 graus. No domingo, haverá muitas nuvens e não se descarta chuva fraca ou garoa localizada de passageira. A temperatura vai ter menor variação e fica amena. As mínimas vão ficar entre 11 e 13 graus e as máximas da tarde atingem entre 16 e 18 graus. Com a previsão do tempo, Luiz Fernando, na artiga ometsu.com. Obrigado, Luiz Fernando. Luiz Fernando, portanto, a sexta-feira será de predomínio de sol em quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas vai começar muito gelado. E já estamos vendo, né? Você que tem geada aí hoje no seu campo, manda foto pra cá, porque eu tenho certeza aí que ontem, como o vento acalmou, teve geada, sim. Até pra vocês terem uma ideia, ontem à tarde estava agradável, tinha sol, estava tranquilo. Aí começou um ventinho, uma aragenzinha. Eu fiz a chamada aí pro redação acústica às 18 horas ali próximo à esquina democrática e sentia, né, de que realmente estava esfriando mais. Pois ao sair daqui ontem à noite, notei, sim, que estava mais frio que a noite anterior, porque nós amanhecemos com 6 graus aí ontem e hoje amanhecemos com 4. agora mesmo está 5. Não tem sol ainda, o dia está clareando e as mínimas devem permanecer aí na casa dos 0 graus nos campos de cima da serra, como falou aí Luiz Fernando Natigal, e aqui na nossa região a temperatura, né, vai variar entre 4 e 16. 16 graus hoje à tarde. Vindo o solzinho teremos também, né? Bom, são agora em Camacô 7 e 17, no ar está o Bom Dia 97, mas sabe que 4 cidades com estações meteorológicas registraram temperaturas abaixo de zero, que ocorreu aí, né, também em Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste, e onde fez aí 3, menos 3 graus, menos 3 graus. É, 1 grau em Livramento, 3 graus em São José dos Ausentes, 9 graus em Capão da Canoa, 5 graus em Santa Cruz e 5 graus em Caxias. É a temperatura aí gelada nesta manhã aqui, repetindo, 5 graus. Você que está saindo de casa aí, te agasalha e vem, porque temos que encarar, né? Hoje é sexta-feira, mais uma semana que vai para a conta, mais um início de mês aí que chega, e mais um final de semana, como falei antes, desejando aí a todos vocês tudo de bom. São 7 horas e 18 minutos, o Bom Dia 97 no ar, sempre, é claro, com a tua participação valendo, no 986369700 e também em facebook.com barra acústica FM. Você participa lá nos dois canais e também nos assiste aí, além do Facebook, no YouTube e nos acompanha aí através dos 97.7, na Alexa, nos aplicativos e também no site. Aqui acústica, tudo em uma única rádio. O Bom Dia 97 no ar para ouro preto, isso mesmo, lojas ouro preto, outono e inverno, à vista, 5% desconto, ou a praza em cinco vezes, sem entrada, sem acréscimos, ou ainda em dez vezes. Pensou em revisão, troca de óleo, suspensão e muito mais? Zé Pneus Camacuã e a solução, faça o orçamento no 95374480. Repetindo, 995374480. Zé Pneus Camacuã. Cuide do seu coração. A doutora Mônica Sousa Lemos é cardiologista, então agende a sua consulta no 995152151. Também siga nas redes sociais. Muito bem, estamos no ar aí com o Bom Dia 97, trazendo muitas informações e ainda falando aí do frio, né? Porque realmente a temperatura aqui em Camacuã, ela é gelada, no Rio Grande do Sul não menos, e nós temos muitos dos assuntos aí referentes também aí ao frio. Trouxe antes as temperaturas e o que deve ocorrer aqui também na nossa região. E a baixa temperatura, com a baixa temperatura, o governo prorrogou a vacinação contra a influenza e o sarampo. É isso mesmo. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho a campanha nacional de vacinação contra a influenza e a campanha nacional de seguimento de vacinação dos trabalhadores da saúde contra o sarampo. A decisão foi anunciada na noite de ontem, na véspera do término das duas campanhas. De acordo com a pasta, a vacinação contra o sarampo das crianças de seis meses a cinco anos até 24 de maio alcançou 19% do total. No caso da influenza, em que o público-alvo são os idosos, a cobertura chegou a 48%. Para trabalhadores da saúde, professores e também recebendo imunizante, a cobertura de influência foi de 36,9% e 29,2%, respectivamente. O cenário ruim é a escala nacional, que segundo nota da Secretaria de Saúde, de acordo com o texto, as coberturas vacinais alcançadas até o momento são de unidades federativas e seus respectivos municípios encontraram-se aquém das metas estabelecidas para ambas as campanhas. Vamos agora destacar para você que são sete e vinte e dois, cinco graus e a temperatura em Camacuã. Vamos mandar aqui um abraço para o tio Chico, que está sempre ligado, o grande tio Chico. O Hélio também, grande abraço aí para o Hélio Casque, lá na praça, também, né, ali junto à Igreja Matriz, a Câmara de Vereadores, a nossa Praça Silvio Luiz. Bom dia aqui para o João, lá do Caetitu. Grande abraço aí para ele, que está a quatro, sensação de três graus por lá. E um bom dia aqui, ó, para o Volmar, que é morador da Vitoriano Zé Centeno. E gostaria de fazer um apelo, Valério, pedir um patrulhamento na rua, que está bastante emburacada. Se for atendido, muito obrigado, agradeço, abençoado o dia a todos aí da rádio. Grande abraço para você, Volmar, lá, morador da Vitoriano Zé Centeno, que pede aí o patrulhamento. Todo mundo aqui ligado na Cusca, todo mundo, é claro, ficando bem informado. E todo mundo agora vai saber mais notícias do esporte, até porque nós tivemos ontem à noite a jornada esportiva, a Cusca FM Rede de Gaúcha Sate, para o jogo do Grêmio. Isso mesmo. O Grêmio entrou em campo ontem contra o Vasco da Gama, o Grêmio que estava pressionadíssimo com a corda no pescoço, o Roger Machado, e o time em si, né, teve várias mudanças. Grêmio fica no 0x0 com o Vasco em jogo de ânimos quentes em seu januário. O presidente do Grêmio exalta o empenho diante do Vasco, mas afirma, não pode ser um jogo. Roger defende a evolução do Grêmio após empate com o Vasco, e diz, talvez tenha sido o nosso melhor jogo. Denis Abraão valoriza a competitividade de Grêmio diante do Vasco, dizendo, hoje parece que nós estreamos na Série B. Olha, eu vou assistir a partida, tá? E vou dizer pra vocês, Kahneman na zaga é uma segurança. O cara é guerreiro. Edilson entrou com o ar, realmente, de quem estava pronto pra chutar o balde. O Thiago Santos, embora eu não concorde com a escalação dele, foi bem, não comprometeu e segurou por vezes ali também o ataque do Vasco. Mas, diga-se de passagem, não é o salvador da pátria. O problema é o ataque, a bola não chega nos atacantes, sai Diego Souza, entra Elkisson e nada. Biel vai pra um lado, Nicolas pelo outro e nada. Tiveram chance? Tiveram, mas o Grêmio não mudou nada, nada. Apenas o ânimo, que um pouco ficou melhor e um pouco mais de garra ou não tem campo, porque pelo menos chutar chutaram, porque no jogo passado, olha, contra o Vila Nova, nem chute a gol deram, porque eles não tinham nem força nos pés. Ontem não. Ah, mas era o Vasco sim, o Vasco entrou como um time grande, o Grêmio que é um time grande também, foi um clássico de Série A numa Série B, o Vasco com o apoio da torcida, respeitando o Grêmio, então 0x0 de bom tamanho pras duas equipes, mas no Grêmio não se iludam não, porque ontem era contra o Vasco e tava todo mundo digamos que com a corda no pescoço lá pra não rolar cabeças, vamos supor assim, devido a diversas situações que poderiam ocorrer. 0x0 iniciou a rodada com CRB e CSA, 0x0 Vasco da Gama e Grêmio, 1x1 Guarani e Vila Nova e o esporte virou pra cima da Ponte Preta, foi pra 2x1 e agora é o vice-líder do Esporte Recife com 18 pontos, ultrapassou o Vasco, o Bahia ficou com os 16 e o Grêmio quinto colocado com 14, então, Cruzeiro 22, Esporte Vasco 18 e Bahia 16 fecha um G4, o Grêmio com 14 pontos, é o quinto. Bom, pode perder posição pro Novo Horizontino que ainda joga amanhã contra o São, contra aqui ó, o Sampaio Correia, então amanhã, hoje, Chapecoense e Londrina, Operário e Cruzeiro, amanhã, Novo Horizontino e Sampaio Correia, Bahia e Criciúma, Brusque e Náutico e também Tom Bense contra o Ituã nos jogos aí de amanhã, hoje e amanhã na Série B. Vamos falar da Série A, que tá o Esporte Clube Internacional e também o Juventude? Pois é, o Inter mira a corte de gastos e prepara investidas pelos atacantes Brenner e Abel Hernandes, olha aí, hein? Inter encaminha a permanência de Vitão e faz investida final em Bruno Mendes. Inter goleia o Grêmio e abre vantagem na semifinal do Brasileirão Feminino, 4 a 0, hein? Inter é acionado na FIFA por dívida contra Ramírez e faz acordo para evitar ser proibido de contratar e a recuperação de lesão, Moledo aprimora a parte física e pode para voltar a ficar à disposição aí do treinador. Os destaques aí também para a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro que terá rodada aí nesta semana, lembrando que teve um jogo atrasado aí na quarta-feira, na terceira rodada onde o Ceará venceu por 1 a 0 Fortaleza. A nona rodada da Série A começa amanhã com América e Cuiabá, Ceará e Coritiba às 19 horas de amanhã, assim como Havaí e São Paulo e Atlético Paranaense e Santos e também às 20 e 30 de amanhã tem Atlético Goianiense e Corinthians. No domingo, 11 da manhã, lá em Caxias do Sul, Juventude Fluminense. Domingo, 4 da tarde, Flamengo e Fortaleza e Palmeiras e Atlético Mineiro que baita jogo, hein? E também, às 19 horas do domingo tem Bragantino e Internacional e às 20 horas, lá da segunda-feira, Botafogo e Goiás. O Internacional é 12º com 11 pontos, o Juventude penúltimo com 7 e aí se vai a gauchada na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Sete e vinte e oito, o Bom Dia 97 com muitas informações pra você, manda um abraço aí lá pro Rogério Mery, grande abraço, hein? Só um pãozinho com ovo pra esse frio, hein? O Grêmio nem esquece, nem peixe nada, nada. Tá aqui nem peixe, nada, nada. Abraço pro Rogério, pro Tio Carlos Mery, pra toda essa turma aí que nos acompanha. Daqui a pouco tem um abraço aí pro pessoal que tá no Facebook, mas isso depois do intervalo, que também terá no intervalo aí, né? O Direto da Redação com o Lennon Haas, então te liga aí que eu volto já já. Rádio Acústica FM, Camacuã, Rio Grande do Sul, FM 97,7 MHz, integrante da rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. Sete e vinte e nove. Já conhece o novo site da CIS Energia Solar? Agora você tem a opção de simular a economia que a energia solar pode representar na sua vida em curto e longo prazo. Basta acessar cissolar.com.br e preencher o formulário em nosso simulador que o resultado aparece na hora. A energia elétrica não precisa ser um peso no seu bolso todo mês. Acesse cissolar.com.br e confira. CIS Equipamentos Agrícolas CIS Energia Solar O Futuro Começa Hoje Conheça o mais novo empreendimento da meta o Residencial Vivace apartamentos de dois dormitórios sala e cozinha integradas com churrasqueira espera para água quente e ar-condicionado localizado no bairro Olaria próximo do centro da cidade e de tudo que você pode precisar é o sonho de muita gente é o seu também? Entre em contato e agende uma visita mas seja rápido restam poucas unidades Fone 36714511 Meta Realizando Sonhos Nota de falecimento Esposa Márcia Rocha Moreira Rodrigues Filhas Betânia Rodrigues e Família Belx Rodrigues e Família Convidam para os atos de encomendação e sepultamento do sempre lembrado Alaor de Jesus Nunes Rodrigues O velório está acontecendo na Capela Ada Funerária Camacuense e o sepultamento será hoje às 9 horas da manhã no cemitério Bom Pastor A família inutada antecipa agradecimentos a Funerária Camacuense noticiou o falecimento de Alaor de Jesus Nunes Rodrigues com 85 anos de idade 97 A Comercial Astral está completamente repaginada Preços imbatíveis em toda a linha de EPI lâmpadas luminárias silicones discos de cortes diversos ganchos multiuso mais de 300 modelos de molas e muito mais Comercial Astral na Bento 452 Siga a Comercial Astral nas redes sociais e confira as novidades Vai comprar móveis? Aproveite a temporada de Móveis Apubra Toda a linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas Tem estofados poltronas racks tapetes salas de jantar colchões camas box roupeiros cozinhas e muito mais Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas Vem pra temporada de Móveis Apubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno Corre e aproveite É por tempo limitado É imperdível É só na Apubra Sempre com você Você sabe o que é termografia? Termometria cutânea ou termografia clínica é o método de diagnóstico por imagem digital A Radiare Clínica de Diagnoses dispõe deste equipamento É um exame totalmente seguro sem contraste e sem radiação tanto para gestantes idosos ou crianças e serve para investigação de dores crônicas de difícil diagnóstico e manejo Saiba mais na Radiare Rua Cristóvão Gomes de Andrade 472 ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 5136715959 Já conhece o convênio médico Mais Saúde? O Sindilojas Costa Doce pensando na saúde e qualidade de vida de seus colaboradores dependentes e associados oferece o convênio médico que conta com vários profissionais especializados com valores muito acessíveis Conheça as especialidades no site sindilojascostadoce.com.br e a gente já só consulta Ligue 36715465 ou 995163979 ou entre em contato através das redes sociais arroba Sindilojas Costa Doce Cuide do seu coração Prevenção de doenças crônicas tratamento de arritmias hipertensão angina ou infarto é fundamental A doutora Mônica Suzu Lemos é cardiologista e está atuando em Camacuã para melhor cuidar do seu coração Agende já a sua consulta ou check-up Atendimento em diversos convênios Rua Luísa Maraniche 614 Sala 301 Fone 51 3671400 ou WhatsApp 995152151 Eu quero desfrutar de tudo que a vida tem pra me oferecer Experiências pelo mundo pra mudar o futuro e fazer acontecer K-N-N Conexão e liberdade um novo jeito de aprender K-N-N As portas do mundo se abriu pra você Comercial J. Milã O seu distribuidor Gerdau para Camacuã e Região Tudo em aço para construção civil como ferro de construção pregos, arames e estribos Completa linha para serralheria com chapas, perfis dobrados tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas Comercial J. Milã Marechal Floriano 1421 Orçamentos no 513671 1233 Direto da redação As informações que são destaque na última hora Oferecimento Garupa Sua mobilidade Nossa Paixão 7 horas 34 minutos Tempo ensolarado em Camacuã Neste momento 4 graus A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou ontem o prazo adicional de 60 dias para a implantação do sinal de internet 5G em todas as capitais do país O início da operação da subfaixa de radiofrequências de 3.300 a 3.700 MHz estava previsto para 30 de junho e a ativação de uma estação rádio base para cada 100 mil habitantes das capitais deveria ter início em 31 de julho Com a alteração os prazos passam para 29 de agosto e 29 de setembro de 2022 O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho de um projeto de lei aprovado pelo Congresso que restringia operações policiais em escritórios de advocacia A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União Bolsonaro sancionou por outro lado o trecho que proíbe advogados de fazerem colaboração premiada contra clientes ou antigos clientes O texto foi apresentado em 2020 depois de várias operações de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal em escritórios de advocacia pelo deputado Paulo Abi Akel No tempo em Camacuã o dia será predominantemente de sol com algumas nuvens não há previsão de chuva em relação aos últimos dias a temperatura sobe um pouco com a máxima chegando aos 18 graus No trânsito na BR-101 sentido sul Osório tráfico interrompido na segunda faixa do quilômetro 21 devido a veículos sobre faixa de rolamento Já na BR-116 entre Camacuã e Porto Alegre não há registros de ocorrências ou bloqueios e o trânsito flui normalmente O Direto da Redação volta às 11h30 aqui na Rádio Acústica FM para Garupa o maior aplicativo de mobilidade brasileiro da Central de Jornalismo Lennon Haas Direto da Redação oferecimento Garupa sua mobilidade nossa paixão mais informações em acústicafm.com.br Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras Ofertas especiais de fim de semana Vinho Santa Helena 750 ml 26,99 Vinho Coceja Tarapacá 750 ml 29,99 Vinho Aquino do Morgado 750 ml Tinto suave Tinto seco Branco suave ou branco seco 7,99 Ofertas disponíveis até domingo 5 de junho no Roxo Centro de Compras Corra e aproveite Olá, sou Carolina Fraga corretora de imóveis e apresento para vocês o Life Park Residencial um bairro planejado que reúne toda a infraestrutura necessária para você e sua família viverem com conforto tranquilidade e qualidade O Life Park Residencial fica perto de escolas postos de saúde mercados e de fácil acesso e o melhor financiamento habitacional que cabe no seu orçamento Entre em contato Carolina Fraga corretora de imóveis Fone 993-87-6705 Está pensando em trocar os pneus do seu carro? A hora é agora Mês de junho da Zé Pneus Camacô tem arraial de ofertas Pneus Godier Aro 13 1416 com preços especiais e os melhores serviços de autocenter do Rio Grande do Sul você encontra na Zé Pneus Faça seu orçamento no ATS 519-9537-4480 Zé Pneus Camacô Promoção Casa Quente Elevato Diversos pisos vinílicos carpetes toaleiros térmicos aquecedores e chuveiros com preços super especiais pra você preparar a sua casa para o frio que vem chegando Não sofra com as baixas temperaturas Passe na nossa loja que agora está em novo endereço na rua Bento Gonçalves 717 no centro e previna-se contra o frio Elevato sua casa nossa causa Real Exburgo Desinsetizadora Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais Atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável A Real Exburgo trabalha sanitização de ambientes desentupimento de ralos pias e calhas Equipe treinada qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades BR-116 quilômetro 395 Distrito Industrial de Camacô Fone 999-847043 ou 36714342 Você acorda feliz e já sabe como é Todo dia é dia de comprar no São José Pague menos leve mais Seja um cara inteligente Vem pro Supo São José É o Supo da nossa gente Tem o açougue e a fruteira e também a padaria É o Super São José Preço baixo todo dia Vem de carro de carona Ou quem sabe vem a pé Todo dia é dia de comprar no Super São José Super São José O Super da nossa gente Camacuã e Serro Grande do Sul As suas manhãs na acústica tem mais informação Bom Dia 97 Oferecimento Macro Atacado Krolof Sempre fazendo parte da sua vida Zé Pneus Revendedor Autorizado Good Year Doutor Renan Lemos Urologista Doutora Mônica Suzu Lemos Cardiologista E Ecocardiografista Real Expurgo Desensetização Lojas Ouro Preto Onde dá gosto comprar ICIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar Muito bem Estamos de volta 5 graus de temperatura Sol agora querendo brilhar aqui em Camacuã e já brilhando lá no centro da cidade em alguns bairros aqui ainda não porque realmente aqui no Vila Nova ele chega um pouco mais tarde então assim gente já tem o centro já tem os bairros Jardim Viegas Olaria Coab tudo com sol centro da cidade e a gente quer que você se aqueça aí né neste inverno brabo aí vão dizer não Valério mas estamos no outono sim estamos no outono mas essa semana barbaridade parecia inverno que passamos hoje tranquilos que tenhamos um belíssimo final de semana e que na segunda-feira com uma temperatura um pouco melhor possamos estar aqui ao vivo pelos noventa e sete sete na Alexa nos aplicativos no site no YouTube no Facebook também apresentando pra você às seis da manhã o Bom Dia noventa e sete que agora né a partir de semana que vem vai mudar de horário é vai vir pra seis e meia mas por quê? porque o Manhã Campeira vai iniciar às cinco da manhã com Fábio Lima é nosso colega Fábio Lima vai abrir a programação do Manhã Campeira às cinco horas da manhã e vai até às seis e meia seis e meia inicia aí o Bom Dia noventa e sete então te liga aí porque tem programação aí na Acústica FM aqui no Estúdio A da emissora na Rafaela Julio Vieira na esquina com a Carlos Krieger no bairro Vila Nova nós estaremos aí tocando-lhe ficha tanto no Manhã Campeira com músicas e informações depois no Bom Dia noventa e sete e a sequência aí também depois do correspondente Gaúcha o primeira hora até o meio-dia meio-dia o Jornal da Acústica uma hora o Zap Zap duas horas o Sub-97 três horas o Fala Sério cinco horas o Redação Acústica e assim por diante na segunda tem a programação direto da capital assim como quarta terça e quinta tem o Arquibancada e hoje à noite tem o Tua Saúde sexta-feira com Fábia Richter horas com a Márcia horas também aí com os demais integrantes aí do programa e nós queremos é claro saudar aí a todos vocês que junto conosco aí fazem a programação da Acústica FM não esqueçam amanhã é sábado e às sete da manhã ele tá chegando na área hein Alex Soares com Conexão Rural depois às dez da manhã tem o Obert Martins com Esquina Democrática domingo oito da manhã ele Nelson Pires com Galpão da Acústica e às dez da manhã Celo Amarbeide com Domingão noventa e sete lembrando que hoje à noite depois da Fábia tem o Disco Classic com Carlinhos Cundi e amanhã às dezoito horas Super Sônico também com o Carlinhos Futebol viu ontem pra Grêmio Vasco da Gama Série B e Série A nós acompanharemos no domingo dezenove horas Bragantino Internacional tá aí a programação diária da Rádio Acústica FM outro detalhe são as notícias vá lá no nosso site www.acústicafm.com.br fique muito bem informado Nelson tá aqui ó domingo tem Galpão e depois o Domingão é isso aí rapaz esse é o Nelson Pires hein o gaúcho velho de quatro costados abraço a dona Louresi também a toda a turma lá né dos Pires que estão sempre ligados aí conosco vamos mandar abraços o Polac Barnex aqui conosco grande abraço aí a todos vocês e obrigado pelo carinho pela companhia tem aqui no WhatsApp também a participação bom dia ótima sexta-feira a todos quem manda é a Lígia Matos oi Lígia bom dia pra você e obrigado pela companhia você que nos leva aí na carona arameia 116 aumente o som diminua a velocidade tenham todos uma boa viagem sete quarenta e quatro cinco graus a temperatura o sol agora timidamente aparecendo aí em Camacuã e as notícias não param antes eu quero lembrar você que amanhã nós estaremos lá no bairro Floresta isso mesmo porque teremos a feira da economia solidária da agricultura familiar serão diversos variedades de legumes verduras alimentos saudáveis além de artesanato pra embelezar o seu ambiente também diversas plantas como cactos e suculentas amanhã quatro de junho bairro Floresta praça Lola Zinker feira da economia solidária da agricultura familiar que tem a realização do Sintraf Sul o Opertraff Associação dos Artesãos Grupo Florescer e Rádio Acústica FM no ciclédio o seu dinheiro rende um mundo melhor sabe por quê? porque o ciclédio reinveste os recursos na sua região abra sua conta e saiba mais também conosco o clarão materiais elétricos hidráulicos há 20 anos expandindo para melhor atender a região em Camacuã e em Pelotas funerária camacuense há 70 anos homenageando a vida planos de cremação e até 60 vezes mais detalhes na avenida presente em Vargas número 872 e a Fubra clique e compre leve descubra a nova loja virtual da Fubra www.lojasafubra.com.br dados recados lembrando aí que o Crolof tem muitas ofertas todos os dias para você fazer economia ontem estive lá agitando olha que costela linda né Nelson Pires que eles desenharam numa tambre acústica FM 97.7 aquela está lá exposta lá né ninguém vai levar ela não porque ela tem nome e sobrenome que beleza parabéns aí ao pessoal do açougue lá do Crolof pela criatividade e a um abraço lá para o Andrew também para o César que estão ligados aqui no Bom Dia 97 agora mesmo e tomando aquele cafezinho quentinho e acompanhando aí as ofertas você também pode acompanhar de hoje até domingo o Crolof preparando ofertas imperdíveis para você ali na faixinha das sete e meia da manhã até as nove da noite tem o Pix no caixa tem ali o cartão Tricard em três vezes e tem também o Pit Stop ali à esquerda de quem chega ao mercado sete e quarenta e cinco notícias aqui para você conferir nesse bloco lembrando que daqui a pouquinho está chegando ele giro de notícias vamos na política eleições dois mil e vinte e dois PSDB diz a MDB que Tasso Gereissati será o vice de Simone Tebet no Rio Grande do Sul segue um impasse sobre a aliança Baleia Ross disse que Eduardo Leite será candidato a governador mas MDB Gaúcho reluta em abrir mão de Gabriel Souza na chapa nacional depende aí dos acordos também entre os estados e impactos do bloqueio de quatorze vírgula cinco por cento no orçamento de universidades federais vão de reformas canceladas a não pagamento de luz e água reitores estimam as consequências da decisão do governo federal que pode segundo eles afetar o posicionamento diário de instituições de ensino superior aqui no estado do Rio Grande do Sul sete quarenta e sete o Ministério da Saúde autorizará a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-dezenove para pessoas com cinquenta anos ou mais isso mesmo o ministro da saúde Marcelo Queiroga anunciou ontem que autorizará a aplicação da quarta dose das vacinas contra a covid-dezenove para pessoas com cinquenta anos ou mais no dia dezoito de maio o Ministério da Saúde já havia autorizado a aplicação da quarta dose em pessoas com sessenta anos ou mais e nos suprimidos apesar do anúncio somente hoje alguns municípios brasileiros já estão aplicando a dose em pessoas desta faixa etária há algum tempo este é o caso de Manaus por exemplo onde a quarta dose foi liberada no início do mês passado há ainda a previsão da aplicação da quarta dose nessa faixa etária na região da Costa Doce sete e quarenta e oito sol brilhando em Camacuã friozinho lá fora cinco graus a temperatura o bom dia noventa e sete faz o intervalo e volta já já com o giro de notícias programas com jornalismo diferenciado debates entrevistas e a interatividade com o ouvinte a acústica faz a diferença no rádio regional jornalismo acústica informação agilidade e credibilidade hora certa garupa sua mobilidade nossa paixão sete e quarenta e oito quinta maluca sensacional doida imbatível incrível somente nesta quinta no Croló massa de ana quinhentos gramas dois e vinte e nove feijão branco cbs quatrocentos gramas dois e noventa e cinco óleo de soja coamo ou coca mar oito e noventa e sete café bom jesus quinhentos gramas doze e noventa e nove coxa com sobrecoxa lá quilo sete e trinta e oito vinho um vírgula quatro litros sete e noventa e oito cerveja puro malte pilsen latão dois e trinta e nove beba com moderação aproveite somente nessa quinta no Croló vai comprar móveis aproveite a temporada de móveis a fubra toda linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas tem estofados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas, box, roupeiros, cozinhas e muito mais tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas vem pra temporada de móveis a fubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno corre e aproveite é por tempo limitado, é imperdível é só na fubra, sempre com você Grupo Betiolo é o lugar que você vende, compra e financia o seu carro com toda a confiança no maior grupo de seminovos do sul do Brasil aqui o carro que você compra passa por uma rigorosa avaliação de qualidade quando você vende o seu carro pagamos em até 24 horas é confiança, é Betiolo todo mundo está comprando na Betiolo e você? Olá, eu sou o Jader Almeida da Almeida Filhos Seguros estou aqui para lembrar vocês de que o seguro residencial custa menos de R$ 1,00 por dia e com ele você está protegido contra incêndio, vendaval, granizo, danos elétricos, furtos e roubos além de uma assistência 24 horas de chaveiro, encanador, eletricista e muito mais e a comodidade de poder pagar em até 10 vezes venha nos visitar Almeida Filhos Seguros pensou em seguros? fale com o Jader siga Almeida Filhos Seguros nas redes sociais eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro a ideia é simples a união de pessoas e você não é só cliente é dona e dono isso é ter voz participação até nos resultados cooperativa não é banco nem fintech é inclusão de verdade e quanto mais gente fizer parte maior será a transformação está aí a explicação tem explicação tem explicação mais que uma escolha financeira se cobre oi amiga te arruma que já já eu passo aí de garupa pra te buscar viu beijo clarão elétricos hidráulicos há 20 anos expandido para melhor atender com lojas em Camacuã e Pelotas clarão o seu ponto de referência no melhor preço qualidade e atendimento confira os aquecedores e chuveiros toda a linha de iluminação e painel solar clarão elétricos hidráulicos em Camacuã na avenida Bento Gonçalves 557 telefones 5136716752 ou 5136921263 em Pelotas na avenida Fernando Osório 597 antiga LF telefone 53 3223 3155 a Supar se espera com ofertas especiais sempre na Supar você compra bem e economiza para deixar a televisão com a melhor imagem a Supar tem antena para TV a partir de 35 reais para preparar batatinhas fritas ou roda de carreta a Supar tem fritadeira com cesto por 59 reais e para a frente da sua casa a Supar tem caixa para correspondência por 25 reais e campainha sem fio por 65 siga as lojas Supar nas redes sociais O Barx Restaurante Bar está de cara nova repaginado e esperando por você venha viver bons momentos novo cardápio com muitas novidades Bar Internacional a Deg Incrível tudo para você curtir um jantar happy hour ou seu evento com toda a qualidade que você já conhece em um novo conceito Barx Restaurante Bar Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite com som ou chuva os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site farmaciasassociadas rede lvd.com.br Movimente-se A Magras Camacô promove o evento Atividades Físicas ao ar livre Será um momento que contará com profissionais da área de educação física fisioterapia e nutrição Haverá exercícios de ginástica caminhada além de alongamentos É dia 11 de junho na Prainha Realize a inscrição gratuita e ganhe uma camiseta personalizada do evento Entre em contato com a Magras Camacô nas redes sociais ou no 519-9606-4164 Se faltou gás de dia ou de noite Lembre-se do gás Máclalique Gás Retire seu P13 no Máclada Jardim ou Máclamix com super desconto no pagamento em dinheiro ou compre no Televendas 36710879 no WhatsApp ou no site Confira horários de entrega ou se preferir a pronta entrega Instalação imediata Ligue 0800 541-3611 das 8 da manhã às 21 horas São muitas opções de entrega pra você Distribuidora de gás Supermercados Máclal As suas manhãs na acústica tem mais informação Bom Dia 97 Oferecimento Macro Atacado sempre fazendo parte da sua vida Zé Pneus Revendedor Autorizado Goodyear Dr. Renan Lemos Urologista Dr. Mônica Suzu Lemos Cardiologista e Ecocardiografista Real Expurgo Desinsetização Lojas Ouro Preto Onde dá gosto comprar ICIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar Muito bem estamos de volta sete e cinquenta e cinco da manhã ou como queiram cinco pras oito essa é acústica tudo em uma única rádio e nós estamos no ar com o Bom Dia 97 que tá indo pra conta mas antes tem que te trazer aí né o giro de notícias PIB cresce um por cento no primeiro trimestre impulsionado pelo setor de serviços serviços prestados às famílias como alimentação mostram melhora nos resultados é o produto interno bruto PIB ele cresceu um por cento no primeiro trimestre desde deste ano na comparação aí com o último trimestre dois mil e vinte e um é o terceiro resultado positivo da economia brasileira após o recuo no segundo trimestre do ano passado o PIB ele soma dos bons e serviços produzidos no país chegou a dois vírgula duzentos e quarenta e nove trilhões em contas de valores correntes os destaques agora vão para o vereador de Pelotas Jair Bonof que morre por complicações de uma pneumonia a política de Pelotas perdeu ontem o vereador Jair Bonof do PP que estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal Pelotense Bonof foi internado no Hospital Universitário de São Francisco de Paula dia vinte e quatro de março onde estava na unidade de terapia intensiva na UTI para tratar uma pneumonia mas acabou não resistindo ele tinha cinquenta e dois anos e as informações sobre as cerimônias fúnebres não foram divulgadas até o momento da reportagem o ex-presidente da OAB RS é o mais votado na lista tríplice para a escolha do novo desembargador do TRF quatro o gaúcho Marcelo Bertolucci recebeu vinte e quatro votos decisão final depende agora do presidente da república portanto o ex-presidente da ordem dos advogados do Brasil no do do no no Rio Grande do Sul né o AB Rio Grande do Sul Marcelo Bertolucci ele foi o mais votado e é o único finalista representando o Rio Grande do Sul na lista tríplice de Nicará e definirá o novo desembargador do tribunal de contas do da quarta região o TRF quatro em Porto Alegre Bertolucci como falei recebeu vinte e quatro dos vinte e seis votos possíveis com três décadas na situação da área do direito penal o advogado é doutor em ciências criminais tem quarenta e nove anos é professor da escola de direito né da PUC-IS desde dois mil e um é reconhecido entre os pares não só pelo preparo profissional mas também pela cordialidade e aptidão ao diálogo em segundo lugar na disputa ficou com Alain Giovanni Fortes Estefanello que recebeu quinze votos ele também nasceu no Rio Grande do Sul mas concorre a vaga representando Paraná onde atua em terceira posição ficou Ana Cristina Ferro Blas representando o município de Santa Catarina são sete horas e cinquenta e oito minutos foi pra conta o nosso bom dia noventa e sete quero agradecer a todos aí pela audiência nesta semana pelo carinho por tudo né que passamos aí com este frio e dizer que o desejo é de que você tenha um dia maravilhoso uma sexta-feira abençoada e um final de semana muito bom também abraço aí ao gremista Solon Webel que está aqui na nossa audiência ao Everton de Juantes também que está aqui sempre na escuta e a todos que nos acompanharam aí todos os dias das seis às oito continuem porque semana que vem a gente vai retornar depois aí do amanhã Campeira seis e meia da manhã com muitas informações pra você abraço a todos fiquem com Deus se cuidem tá e um belíssimo final de semana e é claro continuem ligados na acústica vem aí o correspondente Gaúcha e na sequência o programa primeira hora bom dia noventa e sete tá indo embora para macro atacado Crolof doutor Renan Lemos C&S doutoras Mônica Suzulemos Zé Pneus Real Spurgo e também lojas Ouro Preto tchau tchau O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camacuã Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sátima